Agora eu preciso mostrar isso aqui, eu trouxe pequenininho, mas eu quero que vocês tenham em casa um pezinho de alecrim, não só pôr na comida, porque assim, o alecrim é a única planta que tem sete aulas da cor da hora do ser humano. Artur, completa, então você tá de mau humor, você tá triste, o que que você tem? Você pega e cheira isso e beija, e carrega. Bota na comida, na culinária. É maravilhosa, a planta fala, gente, é maravilhoso. E o alecrim, ele transmuta alegria. Não, não, aqui já vai pra minha orelha. Agora, cravo, eu sou um elfo. O cravo não é brincadeira. Não, eu adoro cravo. Jura? Tá. Todo mundo tá te olhando feio no serviço hoje, todo mundo, ah, o que que foi? Você fala, parece que eu tô sujo, o que que é? O teu chefe tá te olhando feio, você pega um, onde que é? Gente, deixa um pote. Um dente de ar. De cravo e coma, acabou. É. Espírito que não fica, não fica, nem espírito, nem gente ruim. Posso, antes de fazer a reunião do Mãe Maior, vamos colocar cravo na boca. Pode por, mas é pra ter mesmo, é pra comer um cravinho. O nosso diretor fica calminho, né? Mas ele é meio calmo já, né? Ele já é, ele já é uma benção, ele. É, ele é muito educado, né? Ele é professor do meu filho, você sabia? Ele é chiquérrimo, ele é chiquetésimo. Ah, Arthur, nunca mais ninguém vai querer maldade pra vocês. Ah, coma. Um quilo, então, coma um quilo. Agora mais. Aqui. Canela. A canela transmuta dinheiro, 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 dinheiro. E as pessoas usam pra amor também. Nossa, Arthur, vai ter tudo, Arthur. Tá mal. Já tô aqui. Arthur, seja menos egoísta, divide com a gente. É lógico. Mas tem vários pedaços de canela. Não, mas você vai pegar a madre pérola, né? Você fica com a madre. Olha. Pra que que serve mais essa canela? Se uma pessoa estiver passando mal, eu tô falando sério, em casa, se você tá mal, tá com a... Sabe aquele tipo de pressão baixa? Pega um cravinho e coloca na mão. Um cravo da Índia. Você vai ver. Coisa linda. Agora eu vou dar esse aqui. Esse aqui o Arthur não pode pegar assim. Não vai ser a canela. Porque os sortilégios dessas plantas... A canela é pra dinheiro, dinheiro e dinheiro. Tudo é dinheiro. Canela é dinheiro e também amor. Espera, eu trouxe bastante dinheiro. Olha, canela transmuta dinheiro. Certo. Então você pode pegar três... Põe no açúcar. Sabe o açucareiro de casa que vocês têm? Pode pôr, que é dinheiro pra... Ah, beleza. Esse aqui é pra que mesmo? Do fundo do Marques? Amor e dinheiro. Ah, é? Tá. E fertilidade. Fertilidade? Amor, dinheiro e fertilidade. Olha, isso aqui. É. É, não é? Imagina, olha lá. Ela pega a pedrofé. Abre todos também. Isso aqui, sabe? Sabe, sabe? Olha, isso aqui você coloca em casa, dentro do seu açucareiro. Vocês devem ter açucareiro daqueles bonitos e mais ou menos, né? Que fica na cozinha ou que fica na sala. Pode colocar dentro. É muito dinheiro e amor. Pra amor, meninas, é um chá, né? Joga do pescoço pra baixo. Agora isso... Eu já usei tudo isso. Diversos sortilégios eu usei. Mas você tem... Filtros de amor na minha vida. Ai, meu Deus. Ô, Marcia. Eu tenho muito amor. E o povo que... Você tem? Olha, esse eu trouxe de plástico, mas porque eu não tinha. E eu queria muito mostrar pra vocês. É penca. É dinheiro em penca. Aqui na RTV tem o dinheiro na... Dinheiro em penca? Isso é bem-vindo, hein? Dinheiro em penca. Vocês têm que ter vasos de dinheiro em penca. Olha as moedas e coloca. Eu trouxe da minha casa. As moedinhas douradas. Você põe assim. Aonde? Aqui, assim. Faz enquanto você quer dinheiro em penca. Guardado os meus quatro do ciso. O que não pode guardar o pigo, né? Isso é amuleto? Eu tenho. Você quer pra alguma coisa ou só pra recordação? É, sinceramente, não sei. Eu acho que é só pra recordação. Jura? Eu tenho meus quatro dentes guardados. Deixa embaixo do travesseiro quando tá o Natal, né? Ué, pra você ganhar muito amor, ué. Muito presente? Presente e amor. Eu tenho um amigo meu que ganhou uma das unhas usando o caixão. Ai, não. Muito obrigada. Eu tenho um amor. Isso aí, eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Fernando Costa Neto, grande jornalista. Você sabe o que é isso aqui? Acho que é melhor ele ter... Esse aqui eu preciso falar. Qual que é isso? Chama Era. Ai, Era. Todo mundo tem que ter em casa. Quem quer casar? É maravilhoso, Era. Quem quer casar? Quem não... É maravilhosa. Quem não quer casar, já era. Quem não... É, casar é bom. Olha, a Era, vocês têm que ter em casa pra tirar toda maldição e mortos. Eu tenho uma enorme, assim, e casamento. Ela abençoa os casamentos, gente. É linda, não é? Agora, isso aqui é contra os vampiros, né? Esse aí você já sabe, né? Olha lá. Olha aqui, já vai logo com a cruz e o alho. Como é que faz? Enfia aqui? Pode enfiar. Jura? Já tá fazendo, hein? Você sabia que os antigos gregos pegavam isso aqui, Arthur? O alho inteirinho e colocavam numa encruzilhada. Os antigos gregos numa encruzilhada com uma pedra embaixo? Eu sei que os... No Egito, eles usavam... Comiam muito alho e cebola pra combater as enfermidades. Lógico, mas o corpo... Até hoje, né, gente? Já achava de alho pra gripe, etc. Mas alho não tem nenhuma alma da treva que fique. Eu sei que minha mãe cozinhou sempre e vai continuar cozinhando as coisas preciosas de alho. Isso aqui hoje... Na entrada, você come muito alho. Eu gosto de alho. Ali eu tirei esse alho com a cruz, onde? Ah, na tua sala, né? Na sala? Na sala. Sabe assim, pra ninguém ver, porque fica chata. Pois é. Você deve ter um vazinho. Você deve ter um vazinho na casa, né? Vem cá, olho gordo, vira olho murcho, então? Isso aqui acaba com muito pior, né, Arthur? Jura? Isso não acaba com olho gordo. Isso acaba com... Há uma das trevas, né, Arthur? E deixa o escondizinho pra ninguém... É, não precisa ninguém ver, né? Falar tudo. Se não encerra, é meu. É, lógico. Não, Arthur não vai pegar tudo, vai. Seja menos em cima. Daniela, vê esse. Você ganhou grande? Não, não. Não, é Daniela. Não, não. Não, não. Ele pegou seu negócio. É o objeto de pessoal. Eu não quero dar. O que é isso aqui?